Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e esse aqui é o canal de tudo que começa um pouco sim, mais vídeo de estar porque eu perguntei pra vocês no vídeo anteriores qual que é o valor é bom comprar e vocês falaram bastante dentre o Pegasus e entre o árabe, então acho que eu vou de árabe por conta de ser um pouquinho mais barato e pode ser a potrinha do espírito, né? então acho que a gente vai comprar um árabe malhado hoje, falaram pra pegar o preto e branco também que eu gostei, mas aí é muito preto e branco, é muito dinheiro e se eu gastar todas essas coisas, tipo, enfim, né? Não dá não, entre esse aqui no caso, né? Que é muito bonitinho também, ó, e entre esse outro aqui que é o que tá em promo, né, cara? olha que bonitinho, olha que bonitinho, gente e como essa aqui parece a... ou, ou, né, enfim, é, potro do espírito com a chuva, né? eu acho que eu vou pegar pra quem sabe se a gente continuar fazendo uma série, alguma coisa assim, a gente tem uma época parecida com a potra do espírito em relação ao nome da potra do espírito tem um porém que eu andei pesquisando antigamente tinha muito post falando que o nome era Cheetah, né, da potra do espírito com a chuva só que eu andei vendo, assim, que também tem uns que chamam de estrela e agora veio uma nova teoria que se chama Sunshine eu acho que se chama de Cheetah Cheetah é o nome daquele gepardo lá, né, fica estranho mas Sunshine eu acho que fica legal, né, porque é luz do sol, luz da... enfim, alguma coisa assim a tradução e eu acho que ficou bonito, se vai ter esse nome aqui no jogo? Não sei, mas vamos ver, eu acho que vou deixar esse é um monte de teoria que o pessoal até briga pelo nome da égua sendo que a égua é uma fanfic, gente não tem livro, não tem filme que conte a existência dessa égua é fanfic, gente, então parem de brigar por uma coisa que não existe, tá porque eu sei que se brigavam bastante não sei se continuam brigando eu espero que não e eu vou chamar de Sunshine antes se chamava Cheetah, estrela agora é Sunshine, enfim, né olha que bonitinha é parecida com a alma, inclusive, né com a... com a... vó dela, né basicamente a Crina gente do céu eu acho que eu vou deixar a que vem no árabe mesmo, né eu tô achando que a que vem no árabe mesmo é melhor que as outras, né o rabo muda alguma coisa? deixa eu ver não, não deixa... deixa que venha os bichinhos mesmo vamos comprar vamos comprar então quem quer ler os negócios tipo, eu leio, 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 leio enfim, né vamos comprar então esse cavalo vai ser jovem vai ser uma égua e agora o nome, gente esse aqui eu vou deixar sem nome e esse aqui a gente vai procurar por Sun 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 será que tem Sunshine? aqui é Sunshine achemos, tava ficando com você Sunshine fechou achemos então vai ser esse mesmo, né ai, lá se vai gastar dinheiro, gente lá se vamos nós enfim, vamos sim eu tô com um monte de pampa de malhado, né tudo bem ah, é bonitinha é bonitinha, gente tudo bugado ali fazendo carinho nela mas é bonitinha vamos lá pro estábulo eu vou lá pro estábulo também que eu tenho que trocar os equipamentos aqui também, né vamos lá então yes ananana vou carregar logo o joguinho gente, choveu agora tá um frio no cão aqui cara, que dá vontade de fazer nada meu Deus do céu tá, vou tirar os equipamentos da alma eu tô achando que aquela égua é até mais alta que a alma pra ser vó dela, né pra alma ser vó daquela égua no caso, né mas tudo bem eu fiquei pobre ai meu Deus mas tudo bem, né mais um cavalo pra treinar, né pra não perder o costume, né, gente deixa eu ver aqui onde é que tá onde é que tá não, peraí onde é que tá a égua aqui, ó tá aqui, ó vou colocar mais pra cá outros pampas que eu tenho é a alma esse pôneizinho aqui também vou deixar aqui pra ver pampas da mesma tonalidade dela, né eu tô achando que só eu tenho a alma né, eu tenho essa alminha aqui da cor dela eu tenho esse pôneizinho aqui e agora tenho ela então eu acho que chega de comprar pampa de baio, né joi, cioto, paquis, horses da silvassauro, né chega um pouquinho de baio agora acabou encerrou, né encerrou no terceiro aqui, acabou porque, meu Deus vão me chamar de louca do baio baio pampa enfim, olha que linda vamos mandar o pônei de volta ai meu Deus do céu tá, enfim olha que bonitinha, gente vamos pegar e montar nela, então ai gente, que bonitinha montei tá, aquela outra égua ali vai para cá ah não, não vai não que eu tô usando peraí, agora ela sumiu agora ela se escondeu onde é que ela tá? eita, nós onde é que você tá a égua? agora eu perdi ela de vista calma aí vou ter que pegar de novo cadê ela? não acredito tá aqui, ó vou ter que deixar ela aqui no estábulo porque eu tô fazendo série com ela, né então não dá pra deixar ela perdida por aí ok nossa nova égua vamos colocar uns apetrechos nela vamos colocar uns apetrechos esse aqui, né esse aqui acho que fica bom vamos colocar só um sideball coloca essa ferradura e essa a gente taca no lixo joga fora não presta ok vamos lá pra fora, então ai, vamos mudar minha aparência também não tô combinando não hoje eu tô de jeito de querer combinar com as coisas, gente tô querendo combinar com as coisas oh meu Deus, vamos lá roupinha, roupinha azul azul pra combinar vai, azul tá peraí, peraí, peraí essa que combina já fechou o caneco já tá bom bem basicão vamos nessa só pra fechar o caneco e vamos ver como que essa égua trabalha, né eu sei que tem um passo especial do árabe, né que ela empina, né porém eu ainda não consigo nela porque não está treinada mas tudo bem, né tudo bem vamos opa, opa, opa vamos aqui pra pista e montar um pouquinho nela, né olha que bonitinha, gente aparentemente nossa, mas aí está chegou o frio me acabou, né aparentemente já tem alguém treinando na pista ali vocês estão vendo eu vou colocar uma coisinha na pista que fazia até porque eu não brincava assim faz muito tempo que eu não brincava assim um saltinho básico de experimentar a égua essa aqui está um pouquinho mais alto e esse aqui é o gigantão, né eu acho melhor colocar o mais baixinho só pra ver como que é o desempenho dela, né vamos brincar um pouquinho aqui que hoje o vídeo é pra nós experimentar essa égua mesmo, né não coloquei ligas nela pra saltar mas tudo bem nem bolete, nem canadela mas vamos na doida mesmo, né olha que legal, gente tá eu achei bonitinha as manchinhas dela gente, que é como se as pernas continuassem ó essa aqui é branca, claro, né mas essa aqui é como se continuasse indo pro preto igual o cavalo baio mesmo igual o pai dela, no caso o espejo, né que as pernas são onde não tem mancha branca são mais escuras, né que legal e legal que ela é um pampa bem pro lado branco do que pro lado da cor, né bem pampinha mesmo não é baio pampa no caso, né daí é pampa de baio, né porque a cor predominante é o pampa é o branco, né se fosse tipo aquela égua que eu tava que era por exemplo a não sei se ela é, né mas tipo o meu pônei que eu tenho lá o pônei que eu vou ser pra vocês e a outra égua lá a alma é principalmente o pônei aí ele é baio pampa, né porque ele é mais baio do que pampa ou ele é quase misturadinho bem certinho, né tem eu dar um trotinho aqui bonitinha como é que faz o trotinho sentado, gente meu cavalo não aprendeu o trotinho sentado ah poxa vida mas não é o cavalo que aprende o trotinho sentado é nós que aprende basicamente é nós que tem que aprender e é bom o trotinho sentado que faz a gente criar bastante força na perna a gente faz é muito bom mesmo trotinho bom o pessoal geralmente fala que o cavalo árabe tem trot duro dá pra ver em alguns vídeos que realmente eles são bem saltados mesmo, né mas não sei se é todo árabe, né gente mas dá pra ver nos vídeos que tem uns árabe que saltam muito doido no trot, né vamos na galopinha opa, pegou na mão errada então vamos pegar e cortar pra cá rede é solta e o cavalinho não dispara olha que legal bonitinho, bonitinho todo o cavalo da história é assim, né porque eles não colocam a rede certinho, né devia colocar, mas não coloca mas enfim ok e vamos dar uma corridinha esse aqui é o máximo que ele corre, né porque eu não treinei ainda, né mas olha que bonito e outro que ele vai treinando conforme a gente vai cavalgando também agora isso é legal, né que você vai só jogando pra lá e pra cá fazendo nada que o cavalo também vai upando, né opa, quase bati ok recua, volta tá, vamos ver como que é os pulinhos dele agora vamos brincar um pouquinho eu lembro que faz tem muito vídeo que eu acabo esquecendo de colocar o cavalo pra saltar, né então hoje tá fixado que eu vou gravar saltando com o cavalo mas enfim nunca começamos pelo alto, né vamos pular o xzinho primeiro fazer um 8 o símbolo do infinito um 8 aqui, né nesse x, depois no outro x, né um, dois olha que lance bom, hein lancinho bem redondinho saltou redondinho, gente olha que bonitinho olha, é bem legal, né, cara olha lá a outra menina treinando também tá fazendo não sei o que mas tá treinando lá deve estar fazendo pista aqui, ó agora nós fazemos o 8 pra cá acerta bem um, dois, três, quatro olha, que bonitinho nossa, faz tempo que eu não faço salto mas eu ainda lembro de como que funcionam os lances, né tá trotinho vamos dar uma meia volta aqui, ó pessoal, meia volta é isso aqui, ó professor de hipisma de vocês de que tá só falar dá meia volta, é isso aqui, ó fazer um zero e começar a voltar pro outro lado meia volta agora eu pego o galope de volta e vamos soltar aquele aquela verticalzinha lá vamos acertar vamos acertar ajeita o galope um, dois, três olha que bonitinho que saltinho, gente que isso ok vamos tentar soltar a linha agora, né não sei quantos lances cabem ali dentro eu vou chutar uns cinco lances vamos ver cinco ou seis lances um, dois, três, quatro opa, muito em cima um, dois, três, quatro, cinco, seis meio em cima também mas, mas foi foi bem quase que foi uma jorgete, né jorgete que a gente fala é quando o cavalo pula bem no pé do obstáculo ali, sabe ele não pulou redondo ele deu uma encurvada assim pra conseguir saltar e às vezes é até perigoso, né mas tudo bem tudo bem não, né é perigoso então não façam isso, né mas enfim ok vou tentar pular o o murinho ali infelizmente meu cavalo não muda de lado então vamos lá as horas mesmo, né gente, eu tipo o que você acha dessa ideia de gravar, tipo comprando o cavalo e depois treinando ele como se fosse um RP mesmo e preferem com webcam ou sem webcam? comenta aí falem comigo por favor eu quero saber a opinião de vocês por favor, gente opa opa, calma que eu não tava concentrada eu não contei tirei o cavalo do obstáculo porque eu tava conversando com vocês e não me concentrei na distância calma aí vamos ajeitar aqui vamos ajeitar vamos ajeitar faz a curva redondinha não toda desbunhada que eu fiz agora ok acho que vai é tive que aumentar um pouquinho tive que aumentar um pouquinho gente no último ela deu uma aumentada da velocidade mas foi bom foi bom vamos aumentar um pouquinho o obstáculo agora? só mais um pouquinho? só pra gente brincar um pouquinho? tá gostoso de brincar queria brincar ficar brincando aqui mas não eu tenho que trabalhar, gente tenho que trabalhar tenho que arrumar mudança opa contei um spoiler da minha vida de vocês eu tô indo embora uau bom por enquanto é só isso, gente não vou falar mais nada, não vou ficar de rico fechado porque dá azar falar muito dá azar, gente não vou falar mais nada enfim ok essa aqui é o mais legal essa aqui deve soltar mais alto vamos lá trotinho trotando trotando vamos lá, sunshine eu tô olhando pro lado pra lembrar o nome dela porque tá o nome bem aqui na minha tela vamos lá, sunshine galope ok ah, gente tô animadinha eu tô com saudade de fazer os vídeos também de treinando a chuva e coisa e tal só que não dava muitos views mas eu quero voltar a fazer um dois foi culpa minha foi culpa minha eu não botei ritmo nela e tá muito alto eu não botei ritmo vamos lá, vai vai galopinho vamos lá vamos rodar esse cavalo roda esse cavalo roda esse cavalo isso roda esse cavalo não deixa ela de moleza não aí agora encurta um pouquinho tem que tacar a bichinha na mão né vamos dar uma acordada nela porque olha aquilo ali foi ridículo tá, vai vai acorda, acorda, acorda salto bom um, dois, três ô, Jorgete, Jorgete opa, Jorgete opa, ficou palavrão ai meu Deus do céu uma Jorgete gente devia ter recuperado ela voltado peraí, vamos lá colocar os obstáculos de novo é que eu comecei a saltar do alto do nada eu não fiz sozinha mas tudo bem vai dar boa vai dar boa gente vou tentar de novo e comenta se gostou de vídeo assim também que vai que a gente continua eu quero arrumar isso eu quero colocar de novo não, esse aqui não esse aqui isso aí, arrumei vamos lá tá acorda esse cavalo acorda esse cavalo acordou volta pra você não deixa ele ficar muito disparado não ajeita a curva e dá uns acordos vai um, dois, três ótimo e volta, volta um, dois, três nossa certinho agora vocês viram? eu contando os lances ali ela ficou bonitinha bonitinha agora vamos botar ali pra rodar um pouquinho aí a curva aqui fechada diminui um, dois olha que fechadinho gente aí a gente passa aqui por trás do cone vamos alinhar vamos alinhar cuidado que lá vai direto pra cerca vai enfiar o cavalo na cerca um, dois, três olha que bom gente que saudade que eu tava de fazer esses esportes gente bom tá roda 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 um, dois, três opa oh meleca 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 tudo bem tudo bem tudo bem não, não tem problema não vamos parar já tô exigindo demais dela já né gente já tô exigindo demais fazer um carinho nela gente exigir demais coitadinha já chega né não vou saltar aquela não tá muito alta ainda ela tá prendendo mas foi bem foi bem gente foi bem foi bem eu que exigi demais não era pra ter pro lado aquilo não pro começo tá bem gente nível 1 ainda comenta se vocês gostam desse tipo de vídeo vai, vai que se quiserem eu faço mais vídeo da evolução dela também mas enfim galera comentem se vocês gostam de roleplay com webcam também né que eu não sei se vocês gostam vai que eu tô fazendo e não gosto né deixa lá que você gostou se inscreve pra lá se não é inscrito e eu acho que é isso um beijo pra vocês e estamos com o Sunshine a filha do Espiritismo da Chuva é isso um beijo tchau tchau